Fala, tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi, Edson Tio Chico, estava conversando entre meus amigos a respeito da chegada aqui da Bajaj do Nordeste E o interessante como a cabeça do brasileiro é sempre voltada para as motos de baixas cilindradas no quesito de venda Nenhum deles bota num papel que... um papel aí na caneta, conta de padeiro mesmo Que uma moto dessa daí, se você souber fazer uma escolha decente relacionada a custo-benefício, ela mesmo se paga E quem tem que se preocupar com a venda da moto, entendeu? É revendedora E as binárias, elas lucram muito com esse tipo de pensamento O pensamento de quem quer comprar moto baixa de cilindrada e querer fazer a revenda É, a desvalorização Entendeu? E interessante que essa mesma cabeça de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, não mudou hoje em dia Pelo contrário, parece que o pessoal ainda fixa mais isso E espero que futuramente, principalmente no próximo ano, com o Bajaj e outras marcas também fortalecendo no mercado Isso mude um pouco Essa cabeça de não dar valor a moto, as motos indianas, as motos... até inglesas também, né? Que a Thrive está chegando com o Moto 400 E não dá valor a essas marcas, simplesmente porque, na teoria deles, não são boas para a venda E não pensam no custo-benefício no total Exato Cheiro, seu lindo, um abraço Um beijo, Lindão, tem mais Só um complemento Muitos desses daí que criticam as motos que estão vindo de fora Que estão chegando agora É... muitos desses ficam sem grana Não conseguem pegar... Ficam sem grana e... E acabam se arriscando em motos... Em motos Mad Max De menor valor E não se toca que o... O dinheiro que eles vão gastar em cima dela é de manutenção, de preparo Tudo isso daí vai ser basicamente o preço do valor de uma nova Isso eu vi várias vezes isso acontecendo Infelizmente, o povo muitas vezes não aprende O... Edson Perfeito, cara Fio do Ed, né? Perfeito sua colocação E eu vou complementar Em relação ao pensamento do brasileiro Em valorizar mais as motos indianas Ou de outras marcas chinesas Enfim É que não sejam as binárias Eu acho que é uma tendência Isso vai acontecer É... Pelo mercado mesmo Como aconteceu com o mercado de carros Que está tendo uma grande revolução Carros coreanos Que antes não eram valorizados Hoje tem o seu valor A Hyundai está aí Carros chineses Aí vindo carros chineses elétricos Com preço extremamente competitivo Com preço extremamente competitivo Bem acabados Confiáveis E a revolução vai rolar nos carros Na questão das motos Tudo vai depender do quanto Essas montadoras indianas Chinesas Elas querem investir aqui no Brasil Isso tudo vai depender do quanto Essas empresas querem investir no Brasil Sem investimento Sem vontade para brigar com as japonesas Nada vai mudar Em relação ao pensamento do brasileiro De... De comprar a moto Que tem maior valor de revenda Ao invés de comprar a moto Que vai entregar maior durabilidade E a pessoa usar o veículo Usar o custo-benefício E não pensar na revenda Isso é uma coisa que as próprias montadoras Que cá estão, Honda e Yamaha Elas querem que esse pensamento Continue sendo implantado E as próprias montadoras Que entrarem aqui no Brasil Elas vão continuar querendo que as pessoas pensem assim Porque isso faz parte do negócio De qualquer montadora As binárias Elas já estão no mercado No topo Detende 90% do mercado Então elas querem que esse pensamento Continue se propagando E se mantendo por décadas E as que estão chegando Elas vão no embalo Porque isso faz parte do negócio deles Sempre querer incutir na cabeça da pessoa Ou de um grupo de pessoas Que o que vale mais é o valor de revenda Para que as motos Elas girem a cada dois anos É esse pensamento Elas preferem isso Tanto que a obsolescência programada De uma moto Honda É de dois anos Uma CG motor de plástico Uma brosta motor de plástico Dois anos Pode contabilizar É exatamente isso É a média que eles fazem É um consórcio É um tempo de um consórcio O cara pula de um consórcio Vai para outro Então essa é a ideia Honda e Yamaha Há muito tempo deixaram de querer vender motos Eles querem vender crédito É consórcio Financiamento Crédito Consórcio nada mais é que isso O negócio moto virou secundário Percebam Então o que vai fazer a diferença É a conscientização É a educação financeira do brasileiro E hoje eu vejo cada vez mais Canais de educação financeira Canais orientando os brasileiros A entender o quanto eles ganham O quanto eles gastam O quanto eles podem aplicar o dinheiro Investir Então o brasileiro está crescendo O brasileiro está abrindo o olho O brasileiro está cada vez mais Ficando esperto Usando a ferramenta das redes sociais Para aprender Sobre a educação financeira A entender que consórcio é uma furada Se ele fizer a conta Consórcio não vale a pena É melhor você aplicar o dinheiro E no mesmo tempo que você vai juntar Para dar o lance Você já tem um dinheiro rendendo Consórcio não rende nada Você paga para uma empresa Guardar o seu dinheiro E só Não rende para você Quando você bota na aplicação Está rendendo para você todo mês Então o brasileiro não sabe Porque ele não quer E porque ele não tem essa informação Desde sempre Então a tendência É que a mente do brasileiro Ela vá Ainda mais Essa nova geração Que tem mais acesso A informação Essa nova geração Que está vindo aí Eles têm mais acesso Então O status quo Essa situação aí De ignorância plena E perpétua Do brasileiro Entender que esse tipo De negócio de consórcio Que só tem aqui no Brasil Pela nossa ignorância financeira É bom Isso vai acabar E com uma geração Isso acaba A próxima geração A geração dos meus filhos Já não vai mais fazer isso Eles não vão fazer isso Porque a gente tem rede social Tem canais Tem informação Muitos canais De educação financeira Ensinando isso Então Eu acho que daqui A no máximo 10, 20 anos Teremos mais pessoas Aplicando dinheiro Investindo dinheiro Investimento mesmo Pessoas tendo Uma consciência financeira Muito maior Aí essas empresas Que fazem esse tipo De pilantragem Elas não vão conseguir mais Elas vão inventar Outro tipo de pilantragem Mas o consórcio Vai ficar afadado Ao passado Entendeu? Porque as pessoas Vão ter essa consciência Mas se depender De montadora Eles vão querer Com cutiço na cabeça Do brasileiro Que só pode comprar moto Com valor de revenda Quando o brasileiro Entender que moto É passivo Não é investimento Ele vai entender Cara Isso aqui é passivo Velho Eu gasto Eu não ganho Não é investimento Ou não é investimento O brasileiro